E hoje eu venho compartilhar com vocês a receita dessa sobremesa super fácil de fazer Ela fica uma delícia e ela não vai ao fogo, muito menos ao forno Basta misturar todos os ingredientes e já tá pronto Então se você quer aprender a fazer essa deliciosa receita, surpreender toda a sua família É só assistir o vídeo todo e seguir o passo a passo direitinho aí na sua casa Então pra fazer essa receita eu vou começar colocando em um recipiente uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Se você preferir pode substituir pelo leite condensado caseiro também Acrescento agora uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, mas você pode substituir por 200 ml de leite de coco E por último eu vou acrescentar 150 gramas de coco ralado Se você tiver o coco fresco e quiser ralar ele na hora vai ficar uma delícia a sua sobremesa, eu te garanto E depois de acrescentar o coco ralado é só misturar bem pra que todos os ingredientes se misturem e formem um creme branco E esse creme branco a gente vai reservar ele por enquanto E agora em outro recipiente vamos fazer a montagem da nossa sobremesa Eu vou utilizar o biscoito maria, mas você pode utilizar o biscoito maisena e o amanteigado também que vai ficar uma delícia E vou mergulhar cada biscoito no leite integral Depois eu vou colocar os biscoitos umedecidos no recipiente que eu vou fazer a sobremesa formando uma caminha E os espaços que ficaram vazios eu vou colocar pedaços de biscoito umedecidos E sabe aquele creme branco que deixamos reservado? Pois é, nós vamos colocar agora uma pequena camada de creme branco por cima do biscoito umedecido E mais uma vez vamos umedecer mais um pouquinho de biscoito no leite E vamos colocar uma camada desse biscoito por cima do creme branco E também vamos colocar a segunda camada de creme branco E para finalizar a montagem da nossa sobremesa Nós vamos colocar mais uma camada de biscoito umedecido E por cima vamos colocar o restante do creme branco No total serão 3 camadas de biscoito umedecido e 3 camadas de creme branco Eu estou utilizando uma travessa redonda para fazer essa sobremesa Mas aí na sua casa você pode utilizar qualquer travessa ou qualquer recipiente para fazer E por último eu coloco mais 50 gramas de coco ralado por cima Mas você pode substituir o coco ralado por raspas de chocolate Eu te garanto que vai ficar muito gostoso E agora eu vou levar essa sobremesa na geladeira por cerca de 3 horas 3 horas já se passaram e a minha sobremesa ficou pronta Viram como é super fácil fazer essa receita? Em 5 minutos o preparo dessa sobremesa já fica pronto E ela é deliciosa De um dia para o outro então ela fica melhor ainda E essa foi a receita de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo